Eu acho que eu vou estar aqui antes das oito e meia, mas nunca se sabe, né? Tem que tomar cuidado, Ana Lívia. Eu posso fazer. Então vamos, dona Odete. Deus, nosso Pai, nosso Criador, amigos espirituais nossos, ligados a este trabalho, a este estudo, vamos abrindo os nossos corações, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, para nos unirmos em espírito a toda esta equipe que nos assessora, que nos alimenta e que vai influenciar no nosso trabalho. Que nós estejamos receptivos, abertos para todas as orientações que vierem. Vamos também pedindo a eles que nós possamos aproveitar essas lições, envolvendo também a nossa amiga Lúcia, nos seus esclarecimentos, e que nós possamos aproveitar toda esta aula, todo esse estudo e somos influenciados por todo o amor, toda a paz, todo o equilíbrio durante ela. Assim pedimos a Deus, o nosso Pai, que nos envolva nas suas vibrações de muito amor, muita serenidade, durante os comentários desse assunto. Que Deus nos abençoe a todos e graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Muito bom. Então, vocês estão todos com as questões aí. Eu gostaria que, antes de apresentar a resposta, que formulassem a questão para que todos pudessem, já estar preparados para o que vai ser colocado. Eu vou seguir a mesma ordem aqui do nosso livro. Então, o primeiro tópico, que ficou sobre a responsabilidade do Luiz. O Luiz vai ler e vai comentar para nós agora. Ah, e de acordo com o que nós combinamos, os comentários em torno de três a cinco minutos. Bem? Está ótimo, dona Lúcia. Passa a palavra com o Luiz. Muito obrigado. A pergunta, e o tópico que eu vou ler, a pergunta, na verdade, é a pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 843, que a Kardec pergunta o seguinte. O homem que tem a liberdade de pensar tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, seria a máquina. Eu gostaria de começar a iniciar a minha explicação desse tema falando sobre um pouco do livre-arbítrio, que é essa primeira pergunta que entra no capítulo do Livro dos Espíritos, que nós temos o livre-arbítrio. E aí muita gente pergunta, mas se eu tenho o planejamento reencarnatório, eu tenho de verdade o livre-arbítrio? Se eu nasci pobre, eu tenho o livre-arbítrio? E a primeira coisa que a gente pode observar, estudando mais a doutrina espírita, é que mesmo no momento do planejamento reencarnatório, nós fazemos ele. Então nós exercemos o livre-arbítrio, mesmo no plano espiritual. Então o livre-arbítrio não é algo que só é aplicável aqui quando estamos encarnados. É também algo que já trazemos do plano espiritual. E mesmo quando a gente está encarnado, tendo planejamento espiritual, que a gente não recorda, porque é uma dádiva divina da gente poder começar limpo a nossa vida, sem nenhum ônus ou bônus de lembrança do que nós fizemos no passado, a gente tem novamente a liberdade de escolha. Não necessariamente as escolhas que nós faremos são aquelas mesmas que nós planejamos. E aí acho que essa é a questão do livre-arbítrio. Só que aí ele toca também na questão da... igualmente a liberdade de obrar. E aí acho que as coisas ficam um pouquinho mais profundas, porque nós temos, da mesma forma que temos a liberdade do livre-arbítrio de pensar e ele é totalmente livre, ou de realizar, não é. Porque nós vivemos em sociedade. E nós temos... Nossas ações podem ter impactos em um ou em vários seres. E a gente sabe que quando nós... Se nós... Nós temos o livre-arbítrio, até o momento que nossas ações possam pôr em risco ou em perigo, grandes massas, ou afetar muita gente. Então isso também é algo que a gente tem que considerar. Sem falar que também a liberdade de ação é cerceada pelas leis físicas, pelas leis do homem, da sociedade e do contexto que nós vivemos. Exemplo seria se você pode pegar uma arma e atirar alguém. Você pode pensar em matar alguém. Mas se você for realizar, você vai ser preso. Então, que aí leva a... Outro pensamento sobre... Temos sim o livre-arbítrio, mas nós temos que pensar bem como exercê-lo, porque da mesma forma que nós temos o livre-arbítrio, nós temos que entender que nós seremos cobrados por ele. e seremos cobrados por nossas ações. E aí, o livre-arbítrio, especialmente no que toca o pensamento, é só nosso. Então ele não necessariamente... Ele não será... Eu gosto de pensar que é o nosso momento com Deus. Somente nós e Deus sabemos o que nós estamos pensando. Então, o quanto a gente conseguir manter mais o nosso pensamento e exercer o livre-arbítrio em função das leis divinas, e talvez especialmente em função da lei da caridade, visto tudo que a gente já estudou durante o Evangelho agora há pouco, e que a gente vem falando sobre ajudar o próximo, e sobre a bondade, e sobre o poder que tem o nosso pensamento, que é uma forma... É onde a gente começa a materializar as coisas, o que a gente quer. Então, nós criamos o que nós queremos ser, e o que nós queremos fazer através do pensamento. Normalmente, antes de executar uma ação, eu vou pensar naquela ação. E é este momento, e é o momento dessa transformação, é o momento que a gente tem que tomar cuidado, no que eu estou pensando efetivamente. E aí, a gente já estudou, no último livro que nós estávamos lendo, que às vezes não precisa a gente realizar a ação. Talvez só por pensar, nós colheremos os frutos disso. E não é que Deus vai castigar a gente, não é que Jesus vai castigar a gente. Nós mesmos vamos colher frutos disso. Então, é importante a gente lembrar que temos, sim, livre-arbítrio, mas nós somos, de certa forma, escravos das consequências das nossas ações, das nossas escolhas. Então, é importante a gente, sempre que... Acho que o poder da oração, nesses momentos, é fundamental, porque se a gente está pensando em algo que está desviando a gente das leis divinas, a gente tem que se reconectar com Deus, ficar isolado, e orar, rezar, pedir para Ele as forças e resiliência e luz para compreender na profundidade os ensinamentos dEle e conseguir realizar. Acho que é isso, para ficar dentro do meu tempo, Dona Lúcia. É isso que eu tinha para compartilhar. Muito bom, muito obrigada. Eu realmente fico muito feliz de ver vocês participando, pesquisando, mergulhando o tempo todo dos nossos encontros. Eu tenho pedido a vocês que leiam sempre a lição antes de vir, isso faz muita diferença. Agora, queria dizer também que eu não vou comentar nenhuma das colocações, das apresentações, porque a minha vez vai chegar na hora da aula, tá bem? Então, nós passamos agora a palavra para a Dona Odete. Para a Odete, querida. Está sem microfone. Continua sem microfone. Não consigo tirar. Não consegue tirar. Aí. Deu. É. Então, o meu tema é a existência de cada homem resultante de seus atos e pensamentos. Então, eu peguei uma palavrinha do Paulo, lá no Carta para os Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fala assim, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. então, o Paulo nos orienta para uma renovação de pensamentos, para que a nossa vida também seja renovada. Quando mudamos nossa maneira de pensar, transformamos a realidade do nosso mundo. O pensamento é vida em todas as direções. Se bem direcionado, pode ser vida em abundância na construção do mundo maior. Nossa mente é a fonte geradora da vida. É dela que nascem nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos. Nossos pensamentos geram força que influenciam o nosso próprio destino. Pensar no bem nosso e de todos, a fim de que nossa influência seja benéfica, salutar e construtiva. Os pensamentos ampliam-nos a responsabilidade no que toca o simples fato de pensar. Responsabilidade que nos impõe na conduta evangélica, na emissão de pensamentos. A nossa crença, mesmo através do pensamento, juntos aos que caminham conosco, deve ser uma presença sadia, alegre, edificante e fraterna. Pensamentos de boa vontade que perseveram até o fim. Se, através de nossos pensamentos, palavras e atos, pudermos emitir vibrações de compreensão, aceitação e entendimento das limitações e fraquezas dos outros, se aceitarmos lidar nossas frustrações e conflitos e nos amar, mesmo assim, estaremos alterando nossos padrões mentais e realizando a renovação de pensamentos proposta por Paulo. Daí eu peguei um trechinho do livro Estude e Vida que diz assim, todos nós, espíritos em evolução no educandário do mundo, nos assemelhamos a viajores demandando novas esferas. Ninguém na Terra efetua viagens longas sem o auxílio de pontes, desde o viaduto imponente a pinguela simples para a travessia de barrancos, vales e abismos. Por mais que regular que se mostre a jornada, chega sempre o instante em que precisamos de alguém para transpor obstáculos ou perigos. Construamos pontes de simpatia com o material da bondade que possuímos dentro de cada um de nós. então esse último trecho aqui eu tirei de Estude e Viva de Emmanuel e André Luiz. E isso nos reporta muito essa fala de Paulo quando ele diz não nos conforme nós não precisamos nos acomodar nós não temos que nos acomodar porque nós temos que fazer a nossa renovação íntima a nossa reforma íntima então através a começar dos nossos pensamentos das palavras dos nossos atos das nossas atitudes nós vamos fazendo essa renovação da nossa mente mas ela precisa estar enquadrada dentro dos princípios evangélicos quando diz assim mas que que esse regulamento que nós vamos criar para nós para essa renovação ela tem que ser boa agradável e fazer a perfeita vontade de Deus então nós temos que nos enquadrar as leis de Deus para fazer a nossa transformação a nossa reformação íntima para nós termos esse resultado esse produto dos pensamentos e dos nossos atos muito muito obrigada agora nós passamos a palavra para Letícia a minha pergunta é é uma afirmação na verdade o livro o livre-arbítrio não é absoluto mas sim relativo a posição ocupada pelo homem na escala dos valores espirituais então eu estava estudando ontem o material e me veio a seguinte reflexão quanto mais evoluído o espírito mais elevado o nível de evolução espiritual eu diria que o livre-arbítrio seria quase que completo porque quanto mais elevado espiritualmente o espírito maior participação o espírito tem no seu planejamento encarnatório e depois que encarna na sua vida terrena então quanto mais ele pode planejar a sua vida o seu planejamento quanto mais ele pode fazer se presente e opinar e escolher o seu planejamento espiritual mais ele vai estar atuando no que muitos dizem que é a fatalidade que a fatalidade são aqueles e acho que tem outra pessoa que vai falar um pouco mais sobre isso que seriam aqueles eventos teoricamente que são imutáveis que a gente acha que ai por que que eu tenho essa família por que que eu escolhi eu nasci nesse estado financeiro né ou com esse tipo de doença quanto menos evoluído menos livre-arbítrio nesse planejamento das coisas que a gente acha que são fatalidades né então aí muitas vezes ele realmente o menos evoluído ele tá sendo muito mais ajudado no seu planejamento encarnatório do que o espírito mais evoluído mas de qualquer forma quando os dois encarnam e estão e passam a viver o livre-arbítrio ele está pra todos nas escolhas que fazemos no nosso dia a dia então o que eu gostei que é uma coisa que eu li que é a fatalidade né esses acontecimentos meio que marcados que a gente chama de destino na nossa vida eles são na maior parte de natureza física e o livre-arbítrio que é realmente de natureza moral que são as nossas escolhas que vão determinando o curso desse planejamento que a gente teoricamente quanto mais evoluído mais participou foi isso um pouco que eu tirei quanto mais evoluído o espírito mais participação em tudo no antes no durante né e no depois quanto menos evoluído tem um pode ter uma participação menor no planejamento mas quando entra aqui né entra no corpo a escolha das ações né das leis morais é realmente a nossa escolha então agora nós passamos a palavra para a Gi joia a minha frase é o único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma não tenha medo de errar pois você aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo erro e isso me fez lembrar de um negócio que eu tenho aqui que eu não sei o nome que eu gosto muito deixa eu dividir com vocês o discípulo ele pergunta para o sábio mestre como faço para me tornar sábio o mestre diz boas escolhas mas como fazer boas escolhas experiência e como adquirir experiência más escolhas né não necessariamente a gente tem que ter más escolhas para adquirir experiência a gente não precisa fazer o errado para adquirir experiência mas a gente é livre para escolher como que a gente quer ter essas experiências através da experiência do outro ou através das nossas más escolhas né e aí entra no naquilo que a minha palavra a minha frase está falando que o único medo que o único homem que não evolui é aquele que não faz nada é aquele que não faz nada é aquele que não sai do lugar né e aí ele também diz você não vai vai ter o mesmo erro duas vezes né você vai errar vai cair vai levantar e vamos que vamos aí tem uma pergunta do livro dos espíritos pergunta 932 que eu também gosto muito porque fala assim porque no mundo tão amilde a influência dos maus sobrepuja a dos bons por farqueza desses os maus são intrigantes e audaciosos os bons são tímidos quando estes os quiserem preponderarão então o que que isso quer dizer que o mal ele não tem medo de errar né ele não tem medo de não ser perfeito ele simplesmente vai e faz com toda audácia que ele tem mas o bem sendo tímido com medo de errar muitas vezes fica em cima do muro né e aí eu nem faço bem e eu nem faço mal e aí a gente vai pra uma outra pergunta do livro dos espíritos que é pergunta 642 será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura não os espíritos respondem é preciso fazer o bem no limite das próprias forças pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer ou seja nós também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer não é simplesmente evitar o mal e aí entra na nossa situação onde a gente precisa realmente se posicionar realmente se posicionar não ter medo de errar porque vamos errar vamos errar a gente só não vai errar se a gente não fizer coisa alguma aí a gente não está fazendo mal e também não está fazendo bem e aí por último tem a pergunta 621 que é onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência então se a lei de Deus está escrita em nossa consciência a gente tem toda a sabedoria a oportunidade e que tenhamos discernimento para fazer as melhores escolhas para o bem eu achei isso fantástico só não erra que não faz nada então que a gente possa sair do nosso lugar aprender com os nossos erros e caminhar é isso muito bom muito obrigada enquanto eu estava aí ouvindo a Gi eu estava pensando como é importante a leitura com reflexão né de uma frase pequenina a gente desdobra amplia enriquece é tanta coisa boa todos vocês trouxeram joias preciosas para nós vamos agora ouvir o Miguel bom a minha frase é uma afirmação também o futuro do homem não está nas estrelas mas sim na sua vontade então eu tentei quebrar primeiro a frase e analisar algumas palavras em separado eu acho que tem vários tipos de interpretação a minha um exemplo eu peguei o futuro para mim futuro aqui pode ser representado como destino ou acontecimentos da nossa vida e estrelas eu acho que pode ter vários significados também ele falou o futuro do homem não está nas estrelas pode ser astros que eu acho que no passado as pessoas olhavam muito para o céu tentavam fazer algumas interpretações daí vem o horóscopo e tudo isso pode ser tido como universo a ideia de um todo ou o próprio Deus então para mim é que o destino não está somente na mão de Deus ou ligado a alguma força que a gente não tem influência como o horóscopo mas sim ligado à nossa vontade quer a gente tenha consciência disso ou não eu vou entrar mais a fundo aqui o porquê da consciência ou não que é um pouquinho diferente de outras doutrinas que acabam por colocar o fanatismo como centro do acontecimento da vida sendo assim aqueles que que tem sorte na vida celebram eu tenho muito nasci numa família abonada tenho saúde enfim enquanto tentam se conformar com seus destinos aqueles que precisam passar por várias adversidades e esse raciocínio que algumas doutrinas seguem deixa um grande questionamento quando alguém tem uma doença muito grave quando alguém nasce na miséria alguém nasce numa adversidade extremamente difícil onde é que está a bondade e a misericórdia divina nessa grande grande questão então na doutrina espírita mesmo as ditas fatalidades doença deficiência do corpo físico limitação financeira entre outras coisas que já se falaram aqui o espírito é o responsável por ele escolher aquele desafio no processo reencarnatório por isso que eu falei da consciência hoje eu não tenho consciência das coisas algumas coisas que acontecem na minha vida ou que aconteceu no ano passado porque eu não me lembro de ter feito no processo encarnatório eu quero nascer nessa família ou se eu tiver a possibilidade de enfrentar miséria ou eu tenho algumas pendências que eu preciso resolver gostaria de fazer isso então a gente não lembra disso mas a gente tomou essa decisão além disso no dia a dia nas provas morais e nas tentações o espírito possui livre-arbítrio e resistir ou exceder e uma coisa que a gente até conversou na aula passada não lembro se foi no centro no Ed ou no centro que mesmo quando a gente fraqueja e cede alguma tentação algum caminho que não devia seguir os espíritos guias os mentores os espíritos de bem estão ao nosso lado eles nos influenciam a tomar a decisão certa mas eles não podem tomar pela gente eles tentam nos influenciar e mostrar o caminho porque a gente tem um livre-arbítrio sendo assim de uma forma mais simples e bem objetiva tudo que está associado nas nossas escolhas desde o início e por isso que quando eu li a frase o futuro do homem não está nas estrelas e sim na sua vontade para mim faz total sentido muito bom a frase seguinte seria da Carrie mas ela não retornou ainda o nosso grupo eu até aproveito a oportunidade para pedir a vocês quando seja possível entrar em contato com ela por whatsapp por e-mail como for estimulando a volta dela porque esse momento de perda de ente querido para algumas pessoas é uma lição delicada difícil mas dá para levar adiante para outras pessoas dependendo da história de vida é mais difícil e se ela retornar ao nosso grupo vai ser muito bom para ela vai ser bom para nós também vai ser muito bom para ela a medicina da alma aqui vai ajudar a frase dela é muito pequenininha é do filósofo Sêneca nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir eu vou sintetizar numa comparação muito simples se eu quero ir para o Rio de Janeiro e pego a estrada que vai para Porto Alegre o que vai acontecer? não vai não vou conseguir o que eu quero a gente precisa saber está bem programado ter organizado ter senso de direção ter competição para aquilo que a gente quer fazer e quer alcançar bom vamos agora então chamando a Tabata pessoal só queria lembrar que a gente já está um pouquinho apertado em tempo então se a gente puder seguir nos 3 minutos ao invés de 5 eu ajudo tá bom? tá eu vou ser rápida também porque a minha frase é as enfermidades são um resultado não só dos nossos atos como também dos nossos pensamentos e é uma continuidade da frase da Dona Odete que fala a existência de cada homem é resultado de seus atos e pensamentos então resumindo um pouco a Dona Odete falou disso que a mente também é fonte geradora e o pensamento gera força né e essa força eletromagnética é o que traz muito do nosso do que acontece também com a gente eu li o livro um pouquinho do livro Pensamento e Vida que vocês passaram e lá fala bastante sobre isso né sobre pensamento e ele fala principalmente teve uma parte que eu peguei aqui que ele fala nossas emoções pensamentos e atos são elementos dinâmicos ou seja tudo aquilo que a gente pensa e faz também acontece e uma parte importante fala assim toda obsessão começa pelo debucho vago do pensamento alheio que nos visita oculto hoje é um pingo de sombra amanhã linha firme para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam num turbilhão de trevas então é justamente isso aquele pensamento aquela influência que pode ser pequenininha e que daí vai muito do nosso pensamento e a sintonia que a gente está pode trazer para a gente depois um turbilhão de coisas ruins então é a gente não deixar esse pensamento sombrio adoecer o nosso corpo e agravar os males que a gente tem no corpo da enfermidade do corpo eu também li bastante um artigo do Djalma Santos que fala sobre pensamentos negativos positivos e cura e ele fala bastante sobre isso enquanto o nosso pensamento pode ajudar na nossa melhoria do nosso dia a dia na meditação na prece no silêncio no recolhimento simplesmente fazem com que essa sintonia e todo esse pensamento que pode ser ruim e trazer as enfermidades para o nosso corpo que a gente consiga de algum modo fazer isso trazer para o lado oposto também que o nosso pensamento daí positivo a nossa maneira de meditar a nossa prece faz que também as enfermidades também se revertam para o lado oposto que elas não se agravem e que elas se recuam bem rápido eu queria eu queria só fazer um comentário eu vou estar saindo agora de um livro que eu estou lendo sobre terapia cognitiva falando a ciência provando exatamente isso que através da qualidade do nosso pensamento a gente empregna a nossa realidade a realidade que é apercebida por nós não a realidade real então é interessante a gente ver o que Emmanuel escreveu no livro Pensamento e Vida tantos anos atrás tantas décadas atrás de repente nesse livro que chama Feeling Good The New Mood Therapy é de um médico chamado David Burns falando exatamente isso a introdução do livro fala isso o primeiro capítulo e ele dá alguns exemplos de filósofo grego de Shakespeare até do Velho Testamento falando exatamente isso de como o nosso pensamento cria a nossa vida então agora nós passamos a palavra para o David então a minha frase é a frase do Emmanuel não a fatalidade para o mal mas sim destinação para o bem é por isso que a todas as criaturas foi concedida a benção da razão como luz consciencial no caminho então aqui Emmanuel nos impele a pensar na lei do progresso a lei do progresso que vibra em todo o universo ela leva tudo ao estado mais perfeito de si mesmo ao estado melhorado de si mesmo e todos nós estando inseridos nessa lei divina somos impelidos a nos melhorarmos também o tempo todo então ninguém a contrário da crença católica que acreditava que alguns espíritos haviam sido criados por Deus para serem eternamente maus ninguém é criado para fazer o mal o mal como o espiritismo nos explica é causa da nossa própria ignorância dentro de determinados ambientes formados por provas que nós solicitamos então na questão 645 do livro dos espíritos Kardec pergunta quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível e os espíritos respondem arrastamento sim irresistível não porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício com grandes virtudes às vezes deparas são espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer influência sobre os seus semelhantes então ele nos explica que mesmo dentro das provas mais difíceis e dos ambientes mais difíceis nós sempre seremos amparados cabe a nós exercitando a capacidade consciencial que nos foi dada decidirmos o que queremos fazer é isso muito bom passamos agora para a Aline eu deixa eu procurar minha frase aqui gente lembra que é Aline falando de Sócrates por favor eu adoro então a frase de Sócrates é uma coisa posso afirmar e provar com palavras e atos é que nos tornamos melhores se cremos que é nosso dever seguir em busca da verdade desconhecida e Sócrates para ele existiam verdades universais que eram válidas para toda a humanidade em qualquer espaço e tempo e que para encontrá-los era necessário refletir pensar sobre elas e ele se preocupava em levar por meio de autoconhecimento a sabedoria e prática do bem falava sobre moral sobre moralidade então o que eu penso se pensando a gente é mais responsável e se somos mais responsáveis quando a gente tem mais conhecimento e quando a gente tem conhecimento a gente evolui eu acho que para mim é isso que ele quer dizer que não faz sentido a gente ficar estagnado que somos seres pensantes e se a gente é responsável por nossos atos e pensando a gente pode agir melhor e agindo melhor a gente vai ter um futuro melhor para mim isso é a lei de causa e efeito que a gente está estudando e a lei do progresso e é isso muito bom Sócrates deve ter ficado encantado vamos agora para a gente A minha frase é essa aqui o homem não é fatalmente levado ao mal os atos que praticam não foram previamente determinados os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino é um pouco também o que o David estava falando do mal da destinação que o homem é destinado para o bem não vou me repetir mas no próprio capítulo lá do tom como a gente vê e já foi falado aqui pela Letícia e por Miguel é essa definição de fatalidade e o nosso papel em escolher esse destino essa fatalidade essas coisas que a gente vai experienciar na vida aqui na terra e eu acho que o que ficou claro para mim nesse texto isso na verdade essa frase é de uma pergunta do livro dos espíritos 872 onde ele vai falar um pouco do livre-arbítrio e aí ele conta que o homem não está predestinado ao mal mas ele dá até um exemplo lá no tomo que às vezes a gente vai ter a experiência de ter acesso a um crime ou estar inserido em uma sociedade do crime mas se a gente vai ou não cometer aquele crime aí é onde entra o livre-arbítrio e a nossa escolha então às vezes a gente precisa e escolheu passar por experiências que estão inseridas no mal digamos assim mas exatamente porque a gente precisa passar por esse teste essa prova de escolher de fazer a melhor escolha em qualquer situação então acho que o grande acho que alguém já falou também que antigamente era essa crença acho que o David falou essa crença no catolicismo de que existiam seres do mal que vinham aqui já com esse objetivo acho que o espiritismo traz essa visão de que e até traz uma autorresponsabilidade maior nós somos responsáveis pelas nossas escolhas desde antes de encarnar nós somos responsáveis por saber as provas em que a gente vai passar e na hora que a gente está vivendo essa experiência fazer a escolha a melhor escolha que é colocada aí pra gente então acho que meio que até fecha tudo isso que a gente falou aqui de que sim o mal existe mas não como uma predestinação não como uma coisa formatada a gente não fala assim você vai voltar e aos 25 anos você vai cometer um crime não é assim esse planejamento encarnatório se eu preciso passar por uma prova de dizer não ao crime talvez eu seja inserida uma realidade favorecida ao crime mas é nessa hora que eu preciso tomar minha decisão e trazer todo esse aprendizado de falar não e ir para o caminho do bem não para o caminho do mal eu vou parar de falar porque agora a dona Lúcia só tem 18 minutos pra dar aula dela e aí 18 então tchau pra vocês vamos embora senão não vai dar tempo vamos lá vamos lá vamos correr vou comentar pouco só mesmo se eu não resistir tá bem próximo slide por favor então o que é fatalidade é uma espécie de destino ficou bem claro em tudo que foi dito não é um determinismo ou a fatalidade é a escolha que o espírito faz que na hora do planejamento da sua encarnação com a supervisão dos mentores responsáveis por esse trabalho por esse planejamento né então são aquelas lições que não podem deixar de acontecer em função de ações de passado então são tarefas planejadas no caso da fatalidade eu coloquei a cadeira de rodas aí por isso porque os acidentes que acontecem as doenças congênitas o acidente quando a pessoa é invigilante é uma coisa mas quando ela é vítima atropelada por um motorista embriagado ou o avião cai o livre arbítrio dela a vontade dela não entrou em ação no momento atual então estava naquela programação prévia indiscutível tinha que acontecer por razões que nós desconhecemos mas talvez porque o período de vida dela devesse ser mais curto ou para fazer a parte para a prova da família enfim as questões podem ser várias mas então fatalidade é quando é item colocado determinado no planejamento de vida a gente não pode mudar então doença pobreza riqueza ser inteligente ou débil mental ser bonito ou ser feio ter família ou não enfim são coisas que independem da nossa vontade podemos passar para diante agora quando nós estamos aqui no cenário da vida nesse contexto do panorama do nosso dia a dia com os itens que constituem a nossa realidade eu vou me comportar me conduzir usando o meu livre-arbítrio então tenho uma família mas em vez de assumir a responsabilidade da família em vez de criar um clima de carinho de amor de entreajuda de comunhão eu indisciplinadamente invigilantemente sou uma pessoa agressiva intolerante violenta aqui no Brasil por exemplo temos muitos maridos que tratam a mulher como se fosse coisa os filhos também então a postura moral vai agravar o quadro espiritual ele veio para se harmonizar ele veio para aprender a ser amigo ele veio para ajudar ele que eu digo o ser homem ou mulher mas nesse aspecto moral o nosso livre-arbítrio vai definir a realidade da nossa vida eu coloquei aí também os vícios e ninguém vem predestinado para se tornar alcoólatra ninguém veio definitivamente pronto para ser fumante indeterado e para jogar cada um desses vícios estão aparecem na pauta da nossa vida como lição mas aí vai depender de mim de eu parar e pensar isso é bom para mim é bom para minha família acrescenta alguma coisa de positivo na minha caminhada evolutiva o alcoolismo nós sabemos é uma das grandes tragédias do mundo moderno na minha opinião pessoal o álcool é mais perigoso do que as drogas ilícitas por quê porque você compra em supermercado em bar em restaurante você bebe na rua você bebe em casa para quem não tem a predisposição genética ou espiritual ou não tem um processo obsessivo porque foi falado nos nossos comentários anteriores e tanto a gente tem a proteção dos bons espíritos para a gente tomar o caminho certo como a gente sofre influência dos nossos inimigos de passado que querem que a gente sofra que querem detonar a nossa vida e que ficam lá sugerindo que a gente beba até no livro nosso lar tem uma passagem muito marcante quando eu li achei inclusive muito chocante é que fala do executivo que chega em casa tira o paletó põe lá na cadeira na poltrona e o obsessor dele assim vamos ao drink está na hora do nosso uísque não sei o que e o moço que não estava pensando nisso como um robô obedece ao comando do obsessor e vai e se serve de bebida e André Luiz faz o comentário que eu achei marcante e ele enxergou aquele homem como se fosse um caneco vivo vocês lembram dessa passagem? é o obsessor aspirava as emanações alcoólicas que vinham do homem então aí no caso nesse esse tipo de experiência o nosso livre-arbítrio é que vai fechar a porta jogo é outra coisa muito comum aí nos Estados Unidos mais ainda com Las Vegas mas aqui no Brasil a gente conhece casos assim de famílias que uma semana você vai a casa está montada você vai daí duas semanas não tem fogão não tem mesa não tem cadeira que os credores vieram e levaram tudo é uma instabilidade horrorosa para a família toda e com certeza traumatiza todo mundo o fumo que é um vício considerado uma dependência química considerada charmosa mas a gente hoje com esclarecimento da medicina sabe que não tem nada de charmoso pelo contrário que em vez de ser um veneno só é um pacote de venenos e que faz mal para todo mundo mas principalmente para mulheres principalmente se a mulher estiver tomando pilulante concepcional aí altera a química e fica muito mais agressivo o outro a outra gravura que eu coloquei é nos alertando em relação a gula as pessoas acham que podem comer quanto quiser comem três, quatro, cinco vezes mais do que o necessário comem até sem fome fazem competição de quem come mais hambúrguer não tem disso aí nos Estados Unidos né então desrespeitando o próprio corpo agredindo a sua saúde todos esses exemplos são uma forma de suicídio indireto e para que esse prejuízo não aconteça na nossa vida nessa vida e em futuras vidas qual é a solução? O livre-arbítrio a vontade em ação o pensamento reto certo naquele sentido de fazer a melhor escolha né então sempre que nós sentirmos que estamos sendo dominados por qualquer tipo de vício espiritual ou material qualquer tipo de dependência nós precisamos buscar ajuda nós precisamos buscar tratamento especializado podemos passar Dona Lúcia uma pergunta por que que está para as mulheres é mais grave? tanto o fumo como o álcool o organismo feminino é mais delicado é mais frágil ah tá você está falando de organismo a cultura orgânica sabe é mais frágil a medicina já sabe se a mulher que fuma estiver tomando pílula anticoncepcional ela fica mais predisposta a complicações cardocirculatórias explicar detalhes disso eu não sei só sei que prejuízo é grande sabe eu entendi é do corpo eu estava achando que tivesse alguma diferença com o espiritual eu acredito que seja o metabolismo hormonal é diferente né já é assim bom eu estou tão aflita com o tempo gente bom então o panorama da nossa vida tem que ser pautado com diretrizes seguras em relação a educação precisamos ter sempre boas intenções usar a nossa vontade a vontade é a alavanca propulsora que nos ajuda a realizar tudo aquilo que precisa ter ser feito todos os nossos trabalhos e precisamos estar atentos alertas para usar bem a nossa liberdade o livre-arbítrio eu já tenho comentado isso com vocês em aulas anteriores sem dúvida nenhuma é o talento maior do ser inteligente todos os nossos talentos são verdadeiros tesouros mas esse direito de escolher o que que eu vou fazer de mim da minha vida das minhas escolhas é me torna senhor de mim mesmo eu dirijo a minha vida e é tão importante porque vai determinar a nossa trajetória evolutiva alguém ainda pouco falou que os benfeitores ajudam se aproximam inspiram mas não tomam decisão por nós Deus respeita o nosso livre-arbítrio porque como nós somos co-criadores nós somos responsáveis contra nós mesmos nós é que temos que dirigir a nossa vida e aí não adianta buscar desculpa nenhuma aliás eu tenho uma das parábolas de Jesus a dos talentos aquele aquele servo que ganha um talento só e que um talento você lembra um ganhou um talento outro ganhou três outro ganhou cinco cada um trabalha como pode mas o que recebeu um talento enterra o talento e diz pro senhor que simboliza Deus ah eu sei que o senhor é um é severo é enérgico eu tive medo então eu enterrei o talento e o fato de se desculpar dizendo que teve medo da responsabilidade não livrou a barra dele ele levou um castigo significativo e enérgico então nós no nosso dia a dia não podemos nos permitir desculpas qualquer tipo de mecanismo de fuga por exemplo ah eu gostaria muito de não fumar mas o cigarro me acalma o que é uma mentira entre aspas né porque na verdade ele agride o sistema nervoso e eu vou ficar mais ansiosa e vou cada vez mais sentir necessidade de acender um cigarro cada vez com um intervalo menor então é um círculo vicioso fechado né a outra desculpa muito comum usada para justificar as nossas falhas as nossas os nossos equívocos é dizer que a carne é fraca então ah eu quero fazer regime mas eu não consigo eu não quero trair a minha esposa mas eu não consigo é indiretamente está culpando a Deus porque quem nos deu o corpo quem nos deu a vida e todos esses recursos foi Deus então eu estou reclamando da máquina que ele me deu quem comanda a máquina sou eu né ou então eu gostaria de não beber mas o meu pai era alcoólatra então está no meu na minha genética no meu metabolismo é mais forte do que eu nada é mais forte do que a nossa vontade quando nós queremos nada é mais forte do que o nosso pensamento a essa aula vai determinar definir de uma vez para todas para sempre na nossa cabeça no nosso entendimento a importância do pensamento porque somos espíritos somos centelhas divinas nós temos esse potencial divino essa capacidade esse poder de pensar e pensar é criar pensamento é energia criadora também foi dito ainda agora há pouco né então o que nós precisamos no dia a dia da nossa vida é ter muita responsabilidade consciente analisando o que que eu estou fazendo porque que eu estou fazendo como onde enfim estar assim por inteiro em cada coisa que eu falo cada coisa que eu faço e coisa no caso é pensamento é sentimento é palavra e atitude né então o nosso livre-arbítrio vai funcionar em todos os níveis da nossa da dinâmica da nossa vida dona Lúcia só para avisar que já faltam cinco minutinhos tá oh meu Deus do céu bom na pergunta anterior houve uma colocação que dizia deixa eu ver se eu acho ela aqui eu não sei mais qual foi eu estou com pressa o fato é que nós não somos máquinas nós não somos autômatos nós não somos robôs nós temos que estar sempre conscientes e responsáveis em todas as nossas decisões né eu vou fazer o seguinte vamos passar rapidamente os slides se eu sentir necessidade de comentar alguma coisa eu farei mas eu vou mandar para vocês o powerpoint para vocês lerem com calma e se vocês tiverem alguma dúvida a gente comenta no nosso próximo encontro tá bem o bem e o mal tem a mesma origem não podemos passar não tem nada que eu queira comentar em especial aqui reforça essa colocação do nosso livre-arbítrio causa e efeito ação e reação a isso é importante nós espíritas muitas vezes confundimos causa e efeito interpretamos melhor dizendo erroneamente como se fosse a pena de talião e não é isso que a doutrina ensina porque se fosse assim matou vai morrer fez isso de errado vai sofrer a mesma coisa nós estaríamos num ciclo ciclo fechado e com o nosso livre-arbítrio nós quebramos esse círculo fechado e transformamos a nossa caminhada evolutiva numa espiral ascendente então causa e efeito parecem a mesma coisa mas tem a sutil diferença da presença da aplicação do nosso livre-arbítrio e aí usando bem o nosso livre-arbítrio semeamos amor semeando amor seremos felizes usando o mal semeamos sofrimento e dor e teremos problemas de toda a ordem podemos passar para diante pensamento eu escolhi o exemplo do perdão porque acredito que no nosso atual grau evolutivo ainda uma das lições mais difíceis para nós mas vejam vocês quando a pessoa continua na sintonia mental da mágoa do melinde da raiva do ódio do desejo de vingança essa troca de energia recíproca só complica o quadro da vida para quebrar essa corrente é preciso que pelo menos um dos lados modifique essa energia e dê início a um processo de transformação renovadora há três casos da nossa apostila que eu anotei aqui pedindo para vocês não deixarem de ler porque essas historinhas práticas da vida do dia a dia nos ensinam muito podemos passar adiante livre-arbítrio eu disse ainda há pouco nos concede a direção da nossa vida a filosofia espiritualista do passado muito especialmente o budismo comparam o ser a uma carruagem a carruagem é o corpo o cocheio é o espírito que a carruagem pela virgem afora que dirige o cabalo que simboliza o corpo pois bem na carruagem eu gostaria que vocês pensassem nas coisas que estão guardadas nela nas experiências que nós já vivemos em outras vidas experiências positivas ou negativas erros ou acertos está tudo lá no porta-mala da carruagem ou da carroça ou do carroção depende da nossa bagagem então nós precisamos de tempo em tempo fazer como diz a conselha Santo Agostinho uma pausa mexer nesses guardados jogar fora aquilo que não serve mais aquilo que nós já sabemos que não é saudável aliviar o peso da nossa bagagem para que a nossa viagem seja mais tranquila e o outro slide que eu coloquei é mostrando outra vez o espírito como condutor que conduz que dirige o corpo e Kardec usa essa comparação se não me engano em Gênesis e ele fala que o nosso corpo saudável por toda sua potencialidade pode ser comparada a um corcel a um fogoso corcel ele diz e se nós não formos bons cavalheiros atentos e não segurarmos direitinho na rédea e não direcionarmos direitinho o cavalo vamos acabar sofrendo um acidente né podemos passar adiante ah ótimo esse é o último slide eu queria sugerir para vocês procurarem assistir uma palestra do Haroldo que está no youtube que tem por título o que Deus quer de mim e a palestra dele é exatamente um convite para que estejamos com a consciência alerta e em vez de ficar desejando ter uma vida diferente da uma família diferente da que eu tenho que a gente se programe se organize se prepare estude enfim arranje um emprego faz siga uma carreira mas sempre nessa sintonia de sermos nós mesmos não ficar comparando a nossa vida com a vida do outro não ficarmos achando que o nosso trabalho hoje não tem importância não tudo é importante desde que feito com amor com seriedade com honestidade né e por mais singela que seja a realidade da nossa vida se eu faço com amor se eu faço no sentido do bem eu estou plantando sementinhas boas que vão determinar uma boa qualidade de vida pra mim hoje mas principalmente em relação ao futuro né então e vejam como combinou com o capítulo de Emmanuel que nós lemos hoje também o que eu não posso é ficar paralisado de ficar de braços cruzados de não realizar alguma coisa no sentido do bem né e para acertar para fazer coisas boas no sentido do bem eu tenho que buscar Jesus eu tenho que seguir os ensinamentos de Jesus é enfrentar as nossas lutas as nossas dores com resignação naquela sintonia do pai seja feita a vossa vontade mas não parar para chorar na beira da estrada não ficar só lamentando não ficar naquela postura de vitimização que nós vimos também ainda há pouco né e sim arregaçarmos as mangas e partirmos para realizações para trabalho no bem né porque nós já sabemos que o acaso não existe desculpe a correria e hoje mesmo eu mando o e-mail para vocês tá bom o e-mail da um o powerpoint mas parabéns para vocês adorei as reflexões de todos viu obrigado Miguel Obrigada Obrigada Dona Lúcia Boa noite Boa noite Obrigada Quem vai fazer a prece de encerrar Chase faz Faz Você tá no comando aí Então vamos lá vamos fechar os olhos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer imensamente por essa noite de tanto aprendizado Senhor agradecer Jesus por essa oportunidade tão grandiosa que temos nas nossas mãos de sermos educados sermos instruídos de acordo com a sua palavra e seus ensinamentos meu Deus que o seu amor seu cuidado e seu acolhimento adentrem todas as nossas casas nos deixem fortalecidos no caminho de tomar as melhores decisões Senhor nós estamos aqui por uma razão muito específica que nós mesmos escolhemos que nós mesmos ajudamos a desenhar então todo esse encontro de alma todo esse encontro de propósito tem um significado Jesus e agradecemos imensamente essa oportunidade peço que continuem nos inspiramos para que saibamos todos os dias que estamos longe da perfeição mas estamos em busca dela no caminho de nos melhorarmos e que nós somos importantes no seu planejamento que nunca esqueçamos disso naqueles momentos em que fraquejamos não acreditamos que temos algo a acrescentar em nosso papel na nossa família e na humanidade como um todo Senhor que realizamos todos os dias a nossa pequenez mas sabamos o potencial que temos dentro da gente e esses encontros essa conexão com a sua palavra e com seus ensinamentos nos ajudam nos fortalecermos que o nosso livre-arbítrio nos leve sempre para o caminho do bem para o caminho do amor e ao encontro de Jesus e de Deus muito obrigada que assim seja é assim adeus Jace quem querer abusar da sua bondade e competência você coloca o powerpoint para mim lá no google tá boto no google eu tenho certeza que ele chega no endereço certo boa noite boa noite boa noite boa noite fiquem com Deus para todos aí obrigado a todos vocês eu Aline o Luiz Letícia a Juiz e o Miguel o Davi Lúcia tchau tchau obrigado foi ótimo obrigado muito bem muito corrido tchau Obrigado. 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 Eu sei que ela é a americana que faz parte de grupo dela, a mãe dela faleceu. Que chato. Ela estava doente, eu não sei porque a doença que ela tinha, porque a pele estava afastada e ela era a única acho que a americana que tinha ali no grupo ela disse que já viveu um pouco no Brasil ela já tinha vivido um pouco no Brasil e faleceu ela pediu pra gente dar uma ligadinha pra ela é você que conhece bem o inglês né filha você ela foi ela